olha o coqueiro na cabeça dele tem cabelo no sovaco? pipoquinha? cobrei pra você uma pipoquinha o que você acha dessa pipoquinha? boa você também comeu? abre a lendela pra ver o que tem dentro dela sabe que é isso aí? oita poxa, do dia das crianças pipoca do dia das crianças mamãe obrigada vamos experimentar coisas do Brasil check e pra quem não sabe a gente ia por mês vamos começar a experimentar esse chiclete glutinista papai já vai experimentar olha aí depois vai tá? vai dois, três e... humm humm pode ficar essa perda tô dando risada humm humm ela tem uma vinteira analisada bom humm humm conhecendo meu pai conhecendo meu pai mágico humm eu quero eu vou mostrar pra você primeiro pra você eu vi peraí um, dois, três e... o que que é isso? humm dois, três e... olha jogo do PS4 um, dois, três e... um, dois, três e... humm eu ganhei um crash disso aqui tá meu pai tô falando que tem meu dinheiro sim obrigada, 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 obrigada humm olha o que que meu pai tomou hoje vacina um, dois, um dois, um dia das crianças do dois mil e vinte dois mil e cinquenta junto dois mil e vinte e um tchau, beijo, obrigado bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb